Fala pessoal que tá falando é o LuGames e a gente tá mais um vídeo aqui no canal e galera hoje a gente tá no Flare Facilite e galera pra não esquecer se inscreva no canal e se você não deixou aquele like já deixe e bora pro vídeo E galera eu sou Survivor, Survivor e eu tenho que hackear os computadores, eu nasci bem YouTube aqui, sai daqui a fera, a fera saiu Aqui tá veio o bolo, sei porquê, mas vai Errei aqui Ué, e a fera nunca quedou Ué, e a fera saiu A fera, a fera, a fera A fera, a fera, a fera, a fera, a fera, a fera Oofa Oofa Desculpa galera, esse é o grito de bom, sobrinho, mas vamo Tô quase aqui ó galera Aqui aí Uma pessoa ali estranha, ali ó Emily A fera saiu do jogo Eu vou votar nessa, essa é o melhor Esse é... Ah tá, já votei Essa cara fera, ó Isso aqui Vou fazer parcozinho aqui Errei, errou Errei, mas eu vou aqui Agora vai pular Vai pular Vai pular Agora vai pular Vai pular Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou a... Eu sou a fera Eu sou um pouquinho ruim da fera galera Mais um Mais um Deixa eu pegar uma pessoa aqui Eita 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 Espera 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 ela morrer pra pegar a outra Aqui galera Aqui Aqui Tô aqui 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 Galera Eu fui desconectada What the fuck? Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado E fui!